Hoje temos em infocomputer o Dell 7050 em formato SFF, capacidade de expansão flexível e desempenho máximo. Equipamentos como este, com a tecnologia Intel V Pro, proporcionam maior desempenho e espaço suficiente para adicionar periféricos adicionais. Ele tem um peso de 5,14 kg e medida de 29 cm de altura por 9,26 cm de largura e 29,8 cm de profundidade. Conta com um design compacto e adaptável que permite maximizar seu ambiente. Os processadores Intel Core 17, uma geração, permitem que o OptiPlay seja mais rápido e com até 64 GB de memória RAM DDR4. As unidades NVMe do PCI Express fornecem um início mais rápido. Alternativamente, você pode comprar dois discos rígidos com o sistema RAID. Surpreendente e versátil, suporta três telas nativamente sem a necessidade de placas gráficas e também suporta opções de gráficos AMD de última geração para aqueles que precisam de melhor desempenho dedicado. Como sempre, pode comprar esse computador agora no nosso site de infocomputer.